Fala aí pessoal, beleza? Tô trazendo aqui mais um vídeo da série Minigames dos anos 90 Esse aqui é o Grand Prix, possuí um desse aqui em 1995 na cor vermelha Porém esse é na cor verde Não tem importância, o que importa é a nostalgia e funciona perfeitamente Então é isso aí pessoal, é mais um vídeo curto aqui da série Minigames E o próximo vídeo, garanto que pra mim é o mais importante É isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima galera, valeu!